O que fazer para evitar que a ansiedade vire uma doença? A primeira pergunta que a gente faz antes dessa é dá para evitar ter ansiedade? E aí todos nós vamos responder a mesma coisa no uníssono. Não, porque faz parte de nós, é um mecanismo de defesa que é extremamente importante para adaptação nas situações de risco. Então a ansiedade é algo que nos salva do perigo. Então não dá para evitar de ter. Agora, dá para evitar que a ansiedade vire doença? Sim, dá para evitar que ela se transforme em transtornos moderados e graves. A gente tem que cuidar de duas maneiras. Nos comportamentos saudáveis e em qualidade de funcionamento mental. Em comportamentos saudáveis entra alimentação, padrão do sono, tirar os fatores de estresse da sua vida, ou pelo menos reduzir ele o máximo que você puder. Exercícios físicos e bastante respiração. Respiração que a gente chama de respiração abdominal, com a exalação prolongada. Então tudo isso são comportamentos que a gente pode ter, que são comportamentos saudáveis, cuidando disso, olhando para nós e cuidando disso, para evitar que aquele pote que a gente já herdou se transforme em algo pior do que aquilo que já está afetando a gente. Qualidade de funcionamento mental, que está relacionado o quê? Com o que a gente chama de higiene mental. Envolve cuidar daquelas coisas que você acredita. É evitar contato com coisas que são extremamente negativas e que aumentam o seu grau de preocupação. Pessoas negativas que fazem com que aquilo que você já sente te contaminem ainda mais rapidamente. Então tudo isso são formas que a gente tem de livre escolha para no mínimo reduzir o dano daquilo que a gente já tem como herança, do ambiente, dos traumas ou mesmo genético. Então para evitar que a ansiedade vire doença, você precisa estar atento aos sinais de ansiedade.